Diante da falta de medicamentos fornecidos pelo governo para pacientes com doenças crônicas, a associação faz um abaixo-assinado para pressionar pela liberação dos remédios pelo Ministério da Saúde. A reportagem é de Camila Yunis. O filho da Valéria foi diagnosticado com esquizofrenia aos 21 anos, pois só após 11 anos de tratamento intenso com medicamentos, terapias e uma equipe de profissionais é que a doença do Henrique estabilizou. No entanto, agora se vê em uma situação difícil e de incertezas. Isso porque o remédio do filho fornecido pelo SUS não está sendo disponibilizado desde o final de novembro. Com a renda menor em casa, ela teme não conseguir arcar com o remédio caso o governo não volte a fornecer. A minha renda caiu bruscamente e eu não tenho de onde tirar. E se faltar, não vou poder continuar comprando desse valor. Não tenho, quer dizer, ou eu vou tirar de outro lugar. De acordo com a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, há registro de falta de medicamentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e também Aracaju e Maceió. Os remédios custam caro, cerca de 300 reais. Alguns podem chegar a custar mil reais. São fornecidos pelo SUS às famílias de baixa renda que não podem arcar com pagamento. A presidente da Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, Sara Nicolelli, afirma que tem tentado ligar no Ministério da Saúde e que não obtém resposta. Segundo ela, esta não é a primeira vez que farmácias de alto custo ficam sem a medicação. Mas eu não obtive nenhum retorno, tentei ligar a Brasília, várias vezes não consegui falar com ninguém, quando não uma pessoa passava para outra e também fiz um registro pelo 136, que até o momento também não obtive retorno algum. Sara diz que na tentativa de conseguir a medicação para os filhos, muitas mães trocam medicações entre si. As mães trocam medicamentos, aquelas que tem, de repente, sobrando, manda para outra, a gente apresenta a receita atualizada e daí a gente troca entre si, para que uma possa ajudar a outra, mas você não tem medicamento para todo mundo. Sara afirma que algumas mães do grupo tiveram informação de que esses medicamentos chegariam no dia 15 de dezembro. No entanto, não há ainda uma posição oficial. O médico-psiquiatra Tiago Rodrigo diz que pacientes com esquizofrenia não podem ficar nem um dia sem a medicação, que pode levar a surtos e até suicídio. Eu sempre falo o seguinte, se tem família que é composta por quatro pessoas e essa é uma pessoa adoece com esquizofrenia, acaba que o resto também adoece, né? Então tem a sobrecarga do cuidador. Então seria o quê? Ponderaria mais o Estado de poder cuidar, além desse paciente, das famílias que podem se adoecer ao longo desse período. Em nota, o Ministério da Saúde disse que mantém todos os esforços para garantir o abastecimento de medicamentos ofertados pelo SUS.